Volta no zagueiro Olha a furada, olha o Ronaldo Seria um gol de Coice Seria um gol de Coice, falha, primeira falha defensiva de qualquer um dos times, foi do Ceará Está bloqueado, pressionado na bandeirinha de escanteio ali, vai tentando se virar, passou, passou o João Vitor E o Arthur faz uma grande defesa O moleque é liso Melhor jogada individual até agora do time do Ceará com o João Vitor e o que a gente falava, né? Alguém precisa quebrar essa linha, seja na individualidade Já recebe aqui as orientações, enquanto o Matheus Farias tem lá a bola para a cobrança do lateral, já acionando o Lucas Viana Tenta girar, melhor para o Wesley que tira para o São Caetano, tem lateral Tem mais aí uma posse de bola antes da alteração O time do Ceará que chega com o Lucas no cruzamento Caçapa Gol do Ceará João Vitor, número 7, abre a lata do São Caetano Cruzamento no Pedro Igor, na cabeça do 17 do Ceará Numa jogada que começou no lateral E o São Caetano vacilou na marcação Bola livre para o camisa 17 do Ceará mandar para a rede de cabeça Abrindo a lata do azulão e também abrindo o placar do jogo Pedro Igor, número 17 1 para o Ceará 0 para o São Caetano Detalhe para o cruzamento perfeito, né? Foi na cabeça do Pedro Igor o cruzamento Ele só teve o trabalho de escorar para dentro do gol A bola ainda passou por baixo do gol Os pontos vai liderando a chave Tem jogo ainda pela frente Boa enfiada do Rubens Bola para o Lucas Viana, invade a grande era, pintou o segundo gol Saiu o Arthur, voltou nele, atenção O zagueiro tirou o Marco Antônio O próprio companheiro atrapalhou o gol do Ceará Veja aí Ela entra, bateu na perna do Marco Antônio Salvou o que seria o segundo gol do... Quadrado Corta para a direita e tenta o cruzamento Não dá mais, ele manda fechado Passeira para o Weberachon, foi para o goleiro Matheus Começa de novo com o Breno Voltou do jogo aqui na direita, esquerda com o Juan E o primeiro jogo é do São Caetano com o Canaã O Nacional faz o jogo de fundo com o Ceará Pois é, olha que bela bola Ronaldo aparece em velocidade e corta o zagueiro Parte para a entrada da grande era, pode chutar no gol Pegou mal, tinha gente lá na direita João Gabriel estava livre, livre, livre lá Estava livre na direita, seria uma boa opção de passe Mas ele tentou arriscar, chutou fraco Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!